Você tá curtindo a piranha, pra brotar no meu setor Já convoquei o gerente, já convoquei o vapor Aciona o fogueteiro, manda ele palmear Passa visão no menor, pra essa carga virar Mas olha que coisa doida, mano, olha que parada Ela sai do condomínio, pra vir subir as escadas E os cria é nada bobo, só quer empurrar Ela gosta do perigo, então vê se a isca O gerente tá cá na xota, o vapote da macete O da visão roça a pistola, e o VNT da lei O gerente tá cá na xota, e o vapote da macete O da visão roça a pistola, e o CKT da lei O gerente tá cá na xota, o vapote da macete O da visão roça a pistola, e o VNT da lei O gerente tá cá na xota, e o vapote da macete O da visão roça a pistola, e o CKT da lei O gerente tá cá na xota, o vacu te dá macete, o Davizão roça a pistola, e o VN te dá leite O gerente tá cá na xota, e o vacu te dá macete, o Davizão roça a pistola, e o CK te dá leite Esse é o pique do VN, é como botar o piquezinho bandido Convoca a piranha, pra brotar no meu setor, já convoquei o gerente, já convoquei o vapor Acionar o fogueteiro, mandar ele palmear, passar visão no menor, pra essa carga virar Mas olha que coisa doida, mano, olha que parada, ela sai do condomínio, pra vir subir as escadas E os cri é nada bobo, só quer empurrar, ela gosta do perigo Então vê se arriscar, o gerente tá cá na xota, o vacu te dá macete, o Davizão roça a pistola, e o VN te dá leite O gerente tá cá na xota, e o vacu te dá macete, o Davizão roça a pistola, e o CK te dá leite Esse é o pique do VN, é como botar o piquezinho bandido O que é isso?